Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns momentos aí com vocês de algumas coisas que eu fiz aqui em casa, para distrair um pouco, né, para cuidar da casa também e para me sentir melhor nessa quarentena, tá bom? Espero que vocês gostem aí dos momentos que eu vou compartilhar com vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo isso é importante para o canal, né, para mais pessoas conhecerem o nosso canal e de se inscrever se você ainda não estiver inscrito, porque aí você receberá todos os outros vídeos, tá bom? Agradeço sempre a vocês, né, que estão assistindo os vídeos constantemente, que estão comentando, que gostaram dos últimos vídeos e é isso aí. Vamos lutar para que a gente fique bem mentalmente e fisicamente, tá bom? Então assistam o vídeo aí, depois vocês me contam nos comentários o que vocês estão fazendo aí em casa, hein? Então tá bom, beijinho. Até daqui a pouco. Bom vídeo para vocês! Tchau! Tchau 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 Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar alguns momentos do meu dia, que foi maravilhoso. O dia estava lindo, está lindo, né? Já tomei meu banho, agora vou relaxar fazendo meu crochêzinho, tomando meu cafezinho e dando um carinho na minha cachorrinha. Tá bom, pessoal? E outro conselho que a tia Lina dá. Vamos parar de nos entupir de remédio, vamos desligar a televisão, vamos desligar Facebook, WhatsApp. Vamos procurar fazer coisas que nos tragam boas energias, tá bom? Vamos usar a internet para aprender uma coisa nova, para nos distrair com coisas boas, tá bom? Porque se a gente não fizer nada por nós, ninguém vai fazer. Se a gente não levantar da cama e correr atrás, nada vai cair do céu, só chuva, né? Então vamos fazer algo por nós mesmos, né? Vamos parar de reclamar, de... Não tô falando só dessa questão que a gente tá vivendo, da pandemia, não. Tô falando da vida, né? Porque a vida continua. Com pandemia ou não, a vida vai continuar igual para muitas pessoas, tá? Muitas vai mudar, óbvio, né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Vamos enfrentar mais a vida, vamos ser mais corajosos, né? Porque, infelizmente, gente fraca não tem vez, né? A vida atropela a gente e aí não dá certo. Então, vamos fazer a nossa parte, nos cuidar, cuidar da saúde, aprender algo novo e viver a vida mais leve, mais tranquila, sem fofoca, sem coisa ruim, sem ficar buscando coisas ruins, mágoas, sofrimento. Vamos buscar energias positivas, né? É esse meu conselho de hoje, tá bom, pessoal? Espero que todos fiquem bem e a gente se vê em breve, num próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Beijo da tia Lina e se cuidem e se comportem direito, tá bom? Tchau, gente. Fui.